O que tenho pra te falar é tudo o que restou Palavras não conseguem apagar o que marcou Por isso estou aqui pedindo uma chance pra recomeçar E te mostrar quem sou Tantas vezes quando já estamos vencidos Como Fênix ressurgimos pra lutar É assim no amor e na vida Sempre há tempo de recomeçar Por isso não tenha medo De errar, vamos tentar Levante essa cabeça Jesus quer te libertar Chega de ter medo É hora de lutar Jesus está contigo Você tem que acreditar O que tenho pra te falar é tudo o que restou Palavras não conseguem apagar o que marcou Por isso estou aqui pedindo uma chance pra recomeçar E te mostrar quem sou Tantas vezes quando já estamos vencidos Como Fênix ressurgimos pra lutar É assim no amor e na vida Sempre há tempo de recomeçar Por isso não tenha medo De errar, vamos tentar Levante essa cabeça Jesus quer te libertar Chega de ter medo Chega de ter medo É hora de lutar Jesus está contigo Você tem que acreditar Por isso não tenha medo De errar, vamos tentar Levante essa cabeça Jesus quer te libertar Chega de ter medo Chega de ter medo É hora de lutar Jesus está contigo Você tem que acreditar Você pode acreditar Eu tenho que acredito Eu tenho que acreditar Que antes Eu morro Eu me en digamos Amém Amém